Tô na bosta. Me sinto mosquito do cocô do cavalo do bandido. Reca, que bom que você percebeu que você tá na bosta. Primeiro passo pra gente mudar é a gente se enxergar. Que bom que você percebeu. Minha pergunta é, é isso que você quer pra sua vida? Se você me mandou essa mensagem, eu acredito que não. A pergunta, a segunda pergunta é, quais são as novas ações que você pode ter a partir de hoje pra sair da bosta? Nós temos um conjunto de comportamentos e ações e atitudes que nos mantém na merda. E nós temos um conjunto de ações, atitudes e comportamentos diferentes que nos tiram da merda. Que faz com que a merda vire ester, que aí você cresce com a situação. Quais são? Vamos fazer o seguinte, vamos pensar em três. Três comportamentos que você faz que te mantém na merda. Exemplo, eu me comparo, eu tudo reclamo, eu fico me autodepreciando. Quais são três comportamentos que você tem que estão te mantendo na merda? E quais são três novos comportamentos que você precisa ter a partir de agora pra sair dessa? Ah, Gi, eu vou falar palavras empoderadoras pra mim mesmo, porque olha só, eu sou uma pessoa corajosa, eu sou uma pessoa criativa, eu sou uma pessoa forte, eu sou uma pessoa organizada, eu sou persistente. Traga a tona as suas forças e use palavras empoderadoras e verdadeiras pra você. Segunda ação que você vai ter, terceira ação que você vai ter, elenque quais comportamentos você vai eliminar e quais comportamentos você vai colocar na sua vida a partir de hoje. E então, com ação consistente, com garra, você vai, hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, viver a sua melhor versão. Combinado? Combinado?